...especiais consultores da área e está a dizer-vos que quer aumentar as vendas de uma forma geral. Vocês têm que pensar em vários produtos dentro do Fondio, ou seja, todos os restaurantes têm o mesmo tipo de produtos. Por exemplo, Chantares da Viva e Sari é um produto e vão sugerir dois critérios de segmentação. Vocês vão sugerir...